E aí agora o helicóptero caiu, vamos ver se nossos amigos estão bem, é isso, vamos lá. Falei pra aquela mulher não beber antes de dirigir o helicóptero, dá nisso agora. Tá cheio de corvo aqui também. Dispararam um flare gun ali. Lá vem essas misérias. Vem que agora tá preparado. Pessoas porra. Vou pegar esse checkpoint aqui logo que os bichos não mexer o saco. É, isso aqui não é qualquer lanterna não, gente. O baleiro de corvo me irrita, velho. Ah, não. Mentira que não sei o bicho. Tão espertos. Larry! Sheriff Raker! Zera! O site crasso parecia mal, mas como eu poderia dizer, a caixa foi feita. Acho que eles escaparem. Deixaram uma trilha de flare? Sério? Aí estamos tentando. Não é o bicho. Más doia. Tem bastante medo, né? Deixaram um teatro. Tem bastante medo. O bicho é o bicho. Mano, sempre tem um maconha do meu lado, velho. Ó, ataque em eles também. Aí tem que proteger o Iluminado ali. Claro. O que aconteceu com vocês, meus amigos? Tem umas bolinhas aqui. Os dois podia ter escondido aqui, assim, mil vezes mais fácil. O que aconteceu com o Mordor? Ah, riu-se, engraçado, cara. Não tínhamos onde ir? O Weaver nos encontrará na caixa. Mas geralmente esses cabanitos é algo, né? Fazer o quê? O check point maroto. O que aconteceu com o Mordor? 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 Eu deveria ter levado a campanha do Mordor. Eu deveria ter levado a campanha do Mordor. Esse é o elevador que precisamos de levar. Ok. Eu devia subir lá. Com essa galera da faca aqui. Esses caras estão mais fortes. O que é isso? Está em todos os lugares! Calma gente, senão é só pra distrair a gente Ai ai, isso dói muito É só chegar ali gente Ah, isso não pode acontecer Vai logo amigo, vem cá Pronto Olha só o cafezal escondido aqui Vou pegar umas balas aqui moça, não sou louco Calma o elevador Agora até esse negócio descer Ah vai ser um tiro só Assim espera Eles estão vindo Nós temos que segurá-los Cadê, louco? Mano, esses caras brotando os lindos aí Estão vindo Estão vindo Quer saber? Estão vindo Ih, o principal não morreu não O cara morreu Eu sinto que esse é o elevador mais lento do mundo Imagina pra subir Imagina pra subir Tá me zoando Ó Mano, o cara só vai em mim, velho Nunca vai no gordinho Tá porra Tá porra Tá porra Eu tenho elevador, pelo amor de Deus, sai, sou o primeiro Mereço O botão Que botão? Por que você não podia apertar cara? Ninguém tá com a mulher Ninguém tá com a mulher É só eu Estamos quase lá A velocidade disso O que é o plano, Waite? Bem, o Weaver tá louco Mas ela tem algo que o Zane deixou atrás Algo para fixar isso Gê! Você poderia ser um pequeno... Orveig? Thomas? Zane? Seria? Poderia ser Paul Bunyan ou Bigfoot Sim, bem Ele era verdade Jogamos Parece ser mais rápido do que... Esse cafezal dando sopa aqui Pula, cara A gente não podia ter usado as escadas por causa do gordinho, né? O que que tinha lá embaixo, só pra saber? Nada demais Que droga, hein, gordinho Ok, eu vou colocar um botão ali que abre a porta Tem um monte de bicho ali Eu acho que algo está rompido Pegue o botão ali para que possamos entrar Ué Não dá pra subir ali? Nem aqui porque as pedras tudo bloqueou o bagulho, caramba O que é que tem aqui? O que é que tem aqui? Vai sair uns caras daí, cuidado Essa luz Legal que eu que me lasco, né? Vocês, vá atrás e encontre o Weaver Ela deve estar na dama agora Eu vou ter que ir pra onde é, guys? Não se torna aonde Ainda bem que eu já estou longe Ou as trevas estão me ajudando São uns muito macabros Ai Obrigado Parece lanterna muito mais rápido Pode ir bem Desculpa Desculpa, cara Já ouço o som de maluco aqui Já não estou gostando Fechar meu revólver Carregar o revólver Checkpoint maroto Oh, não Eita, nois Já deve ser brinque Essas curvas te atacam lá Vai vir mais alguém? Vocês vagabundo Sobe, pelo meu deus, sobe Bom que eles não atacam A gente subir na escada O que não faz o menor sentido Ih, vai ter uns caras aqui, mano Certeza Tem flare no chão Que que eu tenho que abrir a boca? Tá vindo escada de vermelho, hein? A luz de pesquisa A luz de pesquisa Poder acelerar as odds Acho que é isso Nossa, eu te controla muito bem isso aqui O bom que está em câmera lenta, então Não pegou o safado ali, velho? Aquele maluco ali, cara Meu deus Usa, 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 usa Pelo amor de deus Ai, ai, ai Vira, vira, vira Caraca, o tamanho do cara que eu não vi chegando Caraca, o tamanho do cara que eu não vi chegando É, foi o último lá O jogo quer me deixar surdo, velho É, pá Acho que ali não é um bom lugar pra ir mais não Por que eu não vi Ai 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 Ah, começa a atacar carrimo não Pô, ela se não tá correndo, cara Corre, ela Ai, 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 não, 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 não Pô, merda, eu não li direito Era o básico dos jogos, cara Vai pro canto, vai pro outro Epa, não é pra cá, não, corre Esse Alan cansado é foda também Mano, mano Tem que pular por acaso? Acho que é o jeito, hein Meu Deus, Alan, corre As trevas tá vindo e você tá de boa Cafézão Corre pela sua vida, pelo amor de Deus Ah, tá me zoando, né, Alan Caralho, o maluco morto correndo, velho Onde já se viu, velho O cara anda 20 metros E tá morto já, velho Ai, meriço E aí E aí Alguém ativa o negócio, por favor? Ou eu vou ter que ativar tudo? Ai, senhores... Senhores... Não se preocupe com o som, nós estamos seguros aqui. Eu tenho olhado o quarto bem-lidado há muitos anos agora. Não há sombra no lugar. A força é segura, e todas as bombas são numeradas e mudadas regularmente, dependendo de sua forma e modelo. Certo... ... 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 em sua mente. Com o clicar firme em sua mão, Alan finalmente morreu como um bebê. Agora, quase 30 anos depois, Alan pensou sobre isso, enquanto ele estivesse no rio do cauldron com o clicar em sua mão. Ele tomou um deslizamento profundo e saiu. Minha mente brilhou. Eu tinha dado o clicar para Alice, mas era aqui. Zane tinha escrito isso em existência, numa história que eu tinha escrito. Eu posso chegar agora. Eu posso terminar isso. E aí